Bem, meu ingresso no programa de pós-graduação em letras vernáculas foi em 2011, e desde então eu tenho desenvolvido pesquisa sobre literatura de autoria querenina, pensando exatamente as questões de gênero, a problemática social, a história das mulheres, a questão também da relação delas com a educação e a inserção, ou não, no cânone literário brasileiro. Nesse sentido, a minha pesquisa, ela talvez se estenda muito temporalmente, porque eu trabalho tanto o resgate de escritoras do século XIX, a gente costuma chamar de resgate, quanto também a reflexão sobre aquelas escritoras que estão no cânone, digamos assim, mas tem uma recepção que é problemática. E aí, se estendendo até o momento, pensando nessa intervenção renovadora da escrita de autoria feminina neste momento. Bem, nesse sentido, meu trabalho, ele tenta conjugar os estudos culturais e os estudos literários, e mesmo consciente de que um trabalho sobre as questões de gênero, o feminismo na literatura possa seguir para uma questão mais sociológica, mas eu sempre tenho tido a preocupação de trabalhar mais o texto, a potência da palavra, inclusive até pensando a política que existe na técnica da palavra escrita, digamos assim. E aí, a minha pesquisa especificamente, ela é mais dirigida à poesia escrita por mulheres. Eu procurei observar, tenho procurado observar que a poesia em si, a poesia mesmo, tem sido pouco contemplada nos estudos de gênero. Talvez, por quanto da especificidade da poesia, mas é muito interessante observar que as relações que existem é exatamente nessas poetas ao longo de nossa história literária, ou, que costumamos dizer, silenciada. Com as suas especificidades, e claro, com as suas diferenças temporais e estilísticas, e trazendo ela até hoje. Então, essas pesquisas, elas decorrem muito do núcleo interdisciplinar de estudos da mulher na literatura, de que faço parte como coordenadora desde que entrei aqui na universidade, em 2009, que é um núcleo que já tem mais de 20 anos, que foi criado por exemplo, pelos professores da casa, da Angélica Soares, Relógio Xavier, Rosa Gente, Lucelena, Luísa Lobo, e que são professores, inclusive, que fazem parte também, fizeram parte, do GT que, atualmente, eu integro. O GT Dampol, chamado Mulher na Literatura. Portanto, essa pesquisa, ela está toda envolvida com o Niel. As atividades decorrem do Niel e do meu GT Mulher na Literatura. Além das atividades desenvolvidas pelo Niel, eu também faço parte do Fórum de Literatura Brasileira que é uma organização do nosso setor de Literatura Brasileira e, portanto, também ligado à pós-graduação de Letras Pernáculos e que desenvolve um projeto tanto de uma revista virtual, com uma publicação muito profícua de estudiosos do Brasil inteiro, inclusive também de uma publicação muito grande sobre autoria feminina. E também organizamos anualmente um evento, um encontro do Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, que já está na sua décima edição e sempre recebe muitas comunicações para serem apresentadas no Brasil inteiro. E, sem contar a diversidade incrível de pesquisadores que nós recebemos, insisto sobre também o meu objeto de estudo, digamos assim, que é a literatura de autodê. As pesquisas vinculam-se aos estudos interdisciplinantes, porque, já que eu trabalho com literatura de autodê feminina, esse diálogo com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia, com a história, é um diálogo fundamental. No trabalho mais especificamente com a poesia de autodê feminina, meus projetos se alinham com os estudos de poesia brasileira. Além das pesquisas que tenho desenvolvido em correlação com a literatura brasileira, as pesquisas, por exemplo, com a Silvia Clarke, eu também tenho lido a poesia da Anne Dixon, Audrey Ward, e é interessante para ver esse percurso também do resgate, do lugar, da recepção e da intervenção renovadora, que eu chamo de intervenção renovadora da poesia das mulheres na atualidade. Mas eu acho que é importante, além disso, a gente pensar essa literatura comparada, que é produto de minha tese de doutoramento, defendida em 2005 na Universidade Federal Fluminense, sobre a Ana Cristina Sérgio e a Clara. Eu acho que é muito importante também abrir ao diálogo com a literatura escrita pelas mulheres latino-americanas. Eu já havia pensado, refletido sobre, por exemplo, um diálogo muito interessante entre a Cecília Meirelles e a Gabriel Nistalo, e atualmente eu tenho pesquisado, lido sobre coletivos das poetas contemporâneas, e me deparei com um coletivo que me chamou particularmente a atenção, até porque eleva o nome da poeta que ensejou a minha pesquisa sobre literatura comparada. O coletivo se chama Comando Plá, e tem uma poeta peruana chamada Vitória Guerreiro, dentre outras poetas, e eu comecei a pensar também em minhas pesquisas, dirigia as minhas pesquisas, as minhas leituras para as poetas latino-americanas em correlação com as brasileiras, até porque eu considero de fundamental importância nesse momento, o que passa o Brasil, a história do Brasil, a literatura do Brasil, pensarmos o lugar do Brasil na América Latina. Eu acho que essa relação com a literatura, a leitura da poesia, pode ser muito produtiva. Nesse projeto de pesquisa que eu desenvolvo no momento, se chama Razão Poética e Políticas da Imaginação, uma literatura de autoria feminina. É um projeto amplo que abarca a literatura de autoria feminina, tanto em prosa quanto em verso, porque, num certo sentido, tem o objetivo de agregar não só a minha pesquisa, digamos assim, mas a pesquisa dos meus orientados, que trabalham também com a prosa, com a narrativa de ficção. Mas, mais especificamente, o projeto procura pensar esse lugar da autora, dessa razão poética, num sentido também amplo, poética em prosa, poética em verso, mas o lugar da autora, a reflexão sobre o lugar da poeta e da autora, digamos assim, nos estudos literários. Como o meu projeto de pesquisa abrange um escopo temporal muito grande, eu tenho, obviamente, elegido algumas poetas. Dentre elas, eu destacaria a Marcisa Malha, no século XIX, que merece figurar na história da literatura brasileira como uma poeta social, inclusive, uma poeta que trabalha as relações abolicionistas, anti-escranocratas, e também essa relação reflexiva sobre o lugar da poeta mulher na literatura. Eu acho isso muito interessante de se observar nas poetas. Elas estão sempre trabalhando a consciência poética, a metapoesia. Outra poeta que eu destacaria também, dos meus escritos e estudos e pesquisas, é a Gilca Machado, que tem sido muito lida sobre o seu aspecto erótico, que é muito importante, sem dúvida alguma, inovador, ousado para a época. Mas também tem uma poética muito curiosa, que transita em vários estilos, e também essa preocupação com o fazer poético e essa relação meio performática do texto literário, performática até no sentido erótico também. O próprio poema ser uma erotização dessa natureza poética. E eu também tenho procurado pensar muito a Cecília Meirelles. A Cecília é uma poeta que tem o seu lugar na literatura, no cano historiográfico brasileiro, mas que eu reconheço que ela merece ser lida, ser pensada sobre outros aspectos também, porque uma forma de leitura, por uma recepção crítica que teve da Cecília, pode ter provocado um certo silenciamento, esquecimento da própria Cecília. Quer dizer, o fato de colocá-la em um lugar muito etéreo, muito vago, pode ter afastado a Cecília de uma leitura. Isso é uma hipótese. A poesia social de Cecília Meirelles, geralmente é estudada somente tomando como ponto de referência o romanceiro da Inconvidência, mas é indiscutível que também a sua poesia lírica tem uma preocupação com as questões sociais e até especificamente em muitos deles, como, por exemplo, o poema Balada das Dez Badalinhas do Cassino, que é um poema fantástico para se pensar as reflexões sobre gênero agitivo no texto. O mais instigante nesse projeto de pesquisa tão amplo consiste exatamente em estudar as poetas contemporaneíssimas, eu gosto de chamá-las de contemporaneíssimas, até para mostrar essa relação muito forte do crítico literário com a poeta, quase no corpo a corpo também, e aí eu destacaria as poetas, algumas das poetas com as quais eu tenho trabalhado, inclusive tenho desenvolvido também projetos de pesquisa com os meus orientados, a Angelica Freitas, Ana Martins Marques, a Conceição Evaristo. Nas minhas publicações mais ridiculantes, eu destacaria o primeiro trabalho que eu fiz, não exatamente sobre literatura e doutoria feminina, mas sobre a figuração da mulher em Machado de Assis. O livro se chama Enigma Mulher no Universo Masculino Machado de Assis. Destaco também o meu trabalho sobre Ana Cristina Sérgio Silvia Plá, intitulado Experiência do Limite, um trabalho que eu fiz em parceria com as professoras Simba Gonda e Maria Teresa Salgado, de literatura portuguesa e literatura africanas, exatamente sobre escritas do corpo feminino, e que causou uma repercussão muito grande, não só na Faculdade de Letras, mas nós recebemos mais de 150 comunicações de várias outras disciplinas, nutrição, educação física, filosofia e história. Foi muito interessante pensar que o pensamento sobre as escritas do corpo feminino se estendem para além da Faculdade de Letras. e como eu tenho me dedicado muito à leitura, à recepção crítica de Cecília Mereles, eu acabei recebendo o convite para escrever essa reportagem de capa dessa revista, que saiu exatamente em março, o mês, portanto, de comemoração das mulheres, do Dia Internacional da Mulher, no 8 de março, e eu pensei que a Cecília Mereles seria uma excelente figura para pensar, ao mesmo tempo, essa ausência, esse silêncio, esse silenciamento, que eu julgo que são coisas diferentes, nela. E eu peguei uma frasezinha dela que eu acho muito interessante. como ela define a poesia, ela diz que a poesia é exatamente um grito. Ela diz um grito transfigurado, mas um grito. E aí eu acabei desenvolvendo esse texto que trata dessas relações, desses motivos da poesia de Cecília também deslizando para as questões de gênero e a sua poesia social, muitas vezes pacifista, preocupada com as questões. Obviamente, Cecília tem sempre essa preocupação metafísica com a guerra, com a ecologia, que poderia também se pensar numa ecopoesia de Cecília Mereles. Outra publicação que merece destaque é este livro de Cecília Mereles, que consiste, na verdade, em dois poemas longos da Cecília, Trônica provada da cidade de São Sebastião e Cantata da cidade do Rio de Janeiro, que a Cecília escreveu para homenagear a cidade do Rio de Janeiro e que, segundo ela mesma, comporia mais um romanceiro na literatura dela, digamos assim. Ela teve o romanceiro da Inconfidência indiscutivelmente o seu grande poema épico. E com esses dois poemas longos, ela pretendia também pensar a cidade do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, homenagear a cidade de sua fundação. Portanto, nós decidimos republicar esses dois poemas em 2015, quando o Rio de Janeiro completou 450 anos. Outra publicação que merece destaque em minhas pesquisas diz respeito aos textos que tenho escrito também sobre o Clube da Cunha por conta do projeto de extensão que eu tenho desenvolvido com a professora Annabelle Lourdes, da Faculdade de Educação da equipe da UFRJ, que gerou este livro e alguns outros ensaios publicados por mim mesmo. E, dentre esses ensaios, eu gostaria de destacar um texto publicado em 2018 especificamente sobre as mulheres de um insectônio. assim, eu conjugo a minha pesquisa sobre a literatura de autoria feminina e a figuração da mulher na literatura brasileira também com essas personagens fantásticas, incrivelmente retratadas por Euclides da Cunha em sua obra máxima chamada Os Cercotes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL